Ora, aconteceu no dia 30 de março na comuna da Iambala, no município do Kubala, em Benguela. Uma criança de apenas um ano e seis meses faleceu. Nas comunidades pequenas toda a gente se junta quando há óbitos. Todos foram ao funeral por volta das 14 horas e voltaram para casa. Um vizinho de nome Marcelino Jamba voltou ao cemitério no princípio da noite e cometeu dos crimes mais bárbaros relatados aqui no Falangola. Desenterrou o corpo da criança, levou para casa, cozinhou e comeu a cabeça da criança que tinha sido enterrada há poucas horas. Segundo relatos, não é a primeira vez que esse vizinho faz isso. Para poder desenterrar o menino, Marcelino pediu uma enxada ao seu tio a quem contou qual o objetivo de lhe ter pedido a enxada. Foi esse tio que contou às autoridades e por volta da meia-noite surpreenderam Marcelino em sua casa, situado no topo de uma montanha, partes do corpo já tinham sido devoradas. Já sob custódia da polícia, o povo revoltado invadiu a esquadra policial e espancou Marcelino. Vamos ver a reportagem. Uma reportagem de arrepiar o corpo todo, até a alma. Cobal, Benguela, estamos aí. A história desenrola-se na comuna da Iambala, no município do Cubal, a mais de 150 quilómetros da sede provincial de Benguela. O protagonista tem 29 anos de idade. Chama-se Marcelino Jamba. É a sua prática procurar casas em que se esteja a realizar óbito. E no passado dia 30 de março, apercebeu-se que na sua zona havia falecido uma criança de um ano e seis meses. A partir daí, traçou a estratégia e passou à ação. O meu desejo, o meu desejo, o meu desejo, o meu desejo assim para ir fazer. Eu vivo quase sozinho. Então, uma noite, senti o ruído do quê? Do óbito. Assim que amanheceu, fui lá até com os vizinhos. Me contam, disse que aí tem óbito. E regressi na minha casa. Assim lá, que toca 18 horas, fui até com o mais velho. O mais velho? O tio mesmo. O meu tio. Sim. Eu vivo quase sozinho. O meu tio mesmo. Não, o tio. O tio. O meu tio, o meu tio, o meu tio, o meu tio. Então, de momento que eu tive o meu tio, então não tive levado o instrumento próprio. Só tive levado o meu pai. Então, ele me deixou. O meu tio, o meu tio, o meu tio. O meu tio, o meu tio. O meu tio, 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 o meu tio. Mas foi o próprio tio que deu a conhecer as autoridades. E por volta da meia-noite, depois de ter cozinhado a cabeça, foi surpreendido quando já estava a comer. Assim, quando cheguei em casa, não dava tempo para trabalhar, só tirei a cabeça, a cozinha. Então, o meu tio foi teigo que é. E aí O Marcelino Jamba diz comer carne humana por prazer. E esta não foi a primeira vez. O que é que queres fazer com a cabeça? Estavas a comer a cabeça pequena. Sim, para comer. O objetivo é só de comer. Nem comer porque fome. Uma coisa come-se por vontade ou por apetite. É o de comer um copo de pessoa. Gostas? Gostei da primeira vez. Essa foi a segunda vez, é isso? É a segunda vez. E da primeira vez ninguém te viu? Não, ninguém. E não contei ninguém. O jovem não mostra-se arrependido. Diz não ter cometido qualquer crime. E vai continuar a comer carne humana. Não, eu não fiz crime. O que fez crime é aquele que ia me queixar. Se não fosse ele, eu estaria lá e tranquilo. Sim, estou arrependido da surra que eu levei. Mas... A equipe da TV Zimbo foi até a comuna da Iambala. Mais de 60 quilômetros da sede municipal do Cubal. Ouvimos a versão do pai da criança falecida. Que não querem mais o Marcelino no bairro. Muitas das vezes ouvimos que ele já tem esse hábito de comer as pessoas. São muitos que dizem isso, que a criança da fulana, a criança do fulano, já faleceu. E ele sempre faz essas coisas. E por ouvir, nunca ouvimos na cara à vista. Queremos que ele volte à vida. Através de que ele não é uma pessoa, é um animal. Nunca ouvimos nem a dizer da minha infância. O que nós queremos é devolver a morte da nossa criança. A família mostra-se incrédula com tudo o que aconteceu. Eu, como uma tia, sinto muito. A minha sobrinha, Regina Viqueia, o meu avô, o meu pai, a minha mãe. Não aconteceu isso. A minha sobrinha hoje, de tirar uma orelha, de cortejar pescoço, uma cabeça. A minha sobrinha, a minha sobrinha, a mãe que me luta, de cozinhar, sinto muito. Ainda na Iambala, ouvimos o soba local, que relata a situação. Quando encontrar um cidadão, já estava a consumir algumas partes do corpo. Quando foi encontrado, cortou a cabeça do corpo, meteu na panela, ferveu mesmo. E uma das partes aqui, na Ibochecha, parece que já comeu uma das partes. Então, com o mesmo corpo, juntamente o crânio, levamos até a polícia na sede comunal. Segundo o soba, o caso não tem qualquer ligação a práticas tradicionais. E quer que seja a justiça a resolver o caso. As decisões que a gente tomamos, é mesmo a vontade de trazer o indivíduo à polícia, ver se vão tratar juridicamente ou judicialmente, que esse indivíduo não possa mais voltar aqui na área, porque é um indivíduo que faz sempre mal. Geralmente, ele é família, é pessoal da família, mas casos de fetichismo, não conhecemos. O Marcelino Jamba foi brutalmente espancado pela população. Chegou ao Hospital Municipal de Cobal com um testículo pendurado, que não foi recuperado. O outro foi quase que arrancado pela população. Foram necessários, segundo a responsável, 12 pontos para colocar o único testículo. No lugar. Ele chegou normal, com muito sangramento, sem sinais de choque polêmico, com um testículo fora. Tivemos que hidratar o paciente, teve que fazer antibioterapia, tivemos que suturar, que foram 12 pontos de sutura, e depois tivemos que colocar na sala de observação. O relato da situação fora do comum, do jovem Marcelino Jamba, de 29 anos de idade, que na comuna da Iambala, no município de Cobal, desenterra cadáveres e come carne humana. Sabem, ele disse que foi pedir a enxada ao tio, e quando terminou o trabalho, ele afirmou que ir desenterrar o corpo de uma criança que tinha sido enterrada há poucas horas, e quando terminou o trabalho, disse mais ao nosso microfone, disse que ele gosta de comer carne de gente. Ele fez aquilo porque ele simplesmente gosta. Não há nenhum ato satânico, não há feiticismo pelo meio, não há nada. Ele gosta de comer carne de gente, de pessoas. Incrível. Quer dizer, repugnante, mas verdadeiro. Nós acabamos de ver isso. O que é que passa pela cabeça de um homem como aquele? É a resposta que tem de dar as autoridades de saúde. Porque ele tem de conversar com pessoas abalizadas na matéria de psicologia para perceber o que ele pensa. Por que razão ele resolve desenterrar? Corpos humanos recém-enterrados. Ou seja, ele fica à caça de óbitos. Ficava na Iambala. À caça de óbitos, para saber onde foi enterrado. E depois, ao pôr do sol à noite, ele ia ir desenterrar a pessoa e depois degustá-la. Ai, Deus! Um assunto que deve mesmo ser analisado por um especialista. O doutor Chano Moreira, que é psicólogo criminal, está em direto com o Virgílio Fula e vai nos falar do que...